Se o teu amor fosse maior, melhor seria o teu viver. E esquecer o amor menor, seria fácil pra você. E aquela dor que hoje ainda te alucina, e faz temer a vida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. E a tua paixão sempre querendo mais. Quando se é feliz, a gente só pensa em amar. É o teu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar. Então, se fechar pra quê? Seja mais você, peço por favor. Solte o teu amor, pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo que mais quero é entre nós dois. Então, se fechar pra quê? Seja mais você, peço por favor. Solte o teu amor, pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo que mais quero é entre nós dois. No teu coração habitaria a paz. E a tua paixão sempre querendo mais. Quando se é feliz, a gente só pensa em amar. É o teu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar. Então, se fechar pra quê? Seja mais você, peço por favor. Solte o teu amor, pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo que mais quero é entre nós dois. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. E pra ser sincero, tudo que mais quero é entre nós dois. Enfim, nós dois Lua linda, noite bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um bavado à dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Namorado dela, eu e minha namorada Pude nem me defender, bebei o golpe da paixão Lutei não conseguir conter a fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar, tentei esfarçar Tô lá me provocando, aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar, sorriso, zumbava da dor Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela e o namorado dela, eu e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada Era o namorado dela Eu e minha namorada Ela, era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada Era o namorado dela, ela e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada Era o namorado dela, eu e minha namorada Ela, era o namorada Eu e minha namorada Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança Que usava cansa, um laço de vida Jeitinho dengoso, beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro o seu rosto Tão pouco os seus olhos O meu desgosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferendas aberta Um monte de juras Soubesse do preço Soubesse do preço Tomava endereço Para não sofrer Na força do tempo Do meu pensamento Também do amor Tenho esperança Tem esperança Que minha lembrança Devolva seu rosto Devolva seu rosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina 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 A vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu minto pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu chamego É meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chamego É meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo quanto ora Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Toda saudade é do peito Toda saudade é do peito Deixa o coração partir O teu xodó O teu xodó me faz um bem O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xodó O teu xodó me faz um bem O teu xodó me faz um bem O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Não vejo mais ninguém A vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu minto pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dar sem vaidade De amar se dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu xodó O teu xodó O teu xodó Me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xodó O teu xodó O teu xodó Me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo pranto rola Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Quando a saudade é no peito Deixa o coração partir O teu xanê É meu xodó O teu xodó O teu xodó Me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanê É meu xodó O teu xodó Me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanê É meu xodó O teu xanê O teu xodó Me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xanê É meu xodó O teu xanê É meu xodó O teu xanê Na vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu minto pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu chameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo pronto ora Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Toda saudade é do peito Deixe o coração partir O teu chameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém A vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu me dou pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dar sem vaidade De amar se dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu xameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo pronto ora Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Quando a saudade é do peito Deixa o coração parte O teu xameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xameu é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xameu é meu xodó O teu xameu é meu xodó O teu xameu é meu xodó me faz um bem O teu xameu é meu xodó me faz um bem O teu xameu é meu xodó me faz um bem Você iria responder Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu xameu é meu xodó me faz um bem No teu coração habitaria a paz E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero Entre nós dois No teu coração Então, se fechar pra quê? Seja mais você Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero Entre nós dois No teu coração Habitaria a paz E a tua paixão E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Então, se fechar pra quê? Seja mais você Seja mais você Peço por favor Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois Pra sorrir depois E pra ser sincero E pra ser sincero Tudo que mais quero Enfim nós dois Enfim nós dois Enfim nós dois Enfim nós dois Temos a noite Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei e não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um bavada a dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorada Ela e o namorado dela Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Eu e minha namorada Não pude nem me defender Tentei disfarçar Tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar A gente falava no olhar Sorriso, um bavada a dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará Meu Deus aquela menina Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança que usava cansa Um laço de vida Jeitinho dengoso, beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro seu rosto Tampouco seus olhos pro meu desgosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferendas aberta Um monte de juras Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferendas aberta Um monte de juras Soubesse do preço Tomava endereço para não sofrer Na força do tempo Do meu pensamento Também do amor Tenho esperança que minha lembrança Devolva seu rosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina A vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu minto pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dar sem vaidade Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo quanto hora eu venho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Toda saudade é do peito Deixe o coração partir O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu chamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém A vida se promete mais O que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Eu minto pra te ver contente A gente sabe que é capaz De amar se dá sem vaidade Na hora de fazer amor Na hora de fazer amor Nós somos só verdade O teu xamego é meu xodó O teu xodó me faz um bem Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xamego é meu xodó O teu xamgo 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 é meu xamgo é meu xamgo Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando chega a hora Todo pranto roda Eu tenho que ir embora Sem levar você comigo Nem o copo me consola Nem o ombro do amigo Quando a saudade é do peito Deixe o coração parte O teu xamgo é meu xamgo 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 Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xamgo é meu xamgo 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 O Deus te amei, é Deus te ador O Deus te amei, é Deus te ador Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então se fechar pra que Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é o fim das duas No teu coração habitaria a paz Então se fechar pra que Seja mais você Peço por favor Peço por favor Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é o fim das duas No teu coração habitaria a paz E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo quem diz É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então se fechar pra que Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é o fim das duas Enfim nós dois Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá E pra ser sincero Tudo que mais quero é o fim das duas Enfim nós dois Lua linda, noite bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei e não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um bavado à dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada O homem da noite bela Saímos pela madrugada Era o namorado dela Eu e minha namorada Pude nem me defender Bebei o nome da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um bavado à dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorada Uma paixão inesperada Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Ela e minha namorada Ela era o namorado dela Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida E se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo quem diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então se fechar pra quem Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero Tudo o que mais quero é o que nós dois Então se fechar pra quem Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero Entre nós dois No teu coração No teu coração Seja mais você Seja mais você Seja mais você Peço por favor Solte o teu coração Solte o teu amor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é o que nós dois É em si nós dois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é o que nós dois En ti nós dois Não me lembro mais Do rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Não me lembro mais Do rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança que usava trança Um laço de vida Jeitinho dengosto, beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Do rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferendas, abessa, um monte de juras Soubesse do preço Soubesse do preço Tomava endereço para não sofrer Na força do tempo Do meu pensamento Também do amor Tenho esperança Que minha lembrança Devolva seu rosto Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina